ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Faixa Azul exclusiva para ônibus começa a funcionar em três avenidas de Manaus. E no primeiro dia de fiscalização, o idoso morre atropelado na Faixa Azul da Zona Norte. Violência, quase 2 mil assaltos a ônibus são registrados em oito meses na capital. Homem é preso suspeito de matar professor no começo do mês. E número de eleitores jovens aptos a votar aumenta em Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A partir de hoje, quem trafegar pela Faixa Azul exclusiva para ônibus na Zona Norte da capital vai ser multado. A fiscalização começou nesta quinta-feira e olha, essa história não começou nada bem. Um idoso morreu atropelado na Avenida Max Teixeira. Era grande a indignação. Hoje, Francisco Coelho Maciel, de 69 anos, morreu atropelado na Faixa Azul ao atravessar a Avenida Max Teixeira. Bem no dia em que começaram as fiscalizações no local. Todo dia tem engaventamento. O pessoal não respeita essa linha azul. Essa linha azul veio só para matar o povo aqui. O motorista que causou o acidente não quis gravar a entrevista. Ele disse que vinha mesmo na Faixa Exclusiva. Dona Maria é a esposa da vítima e estava inconformada. Só atravessa na faixa, moça. Só atravessa na faixa. Ele pede passagem e atravessa. O idoso ia atravessando, né, como pedestre. E ninguém sabe, quando a gente chegou aqui, a vítima já estava no chão. O acidente já tinha ocorrido, já. Por causa do acidente, o trânsito na Avenida ficou lento nos dois sentidos. Foram três quilômetros de congestionamento. É, o trânsito está fluindo com dificuldade, né. Temos uma retenção de cerca de três quilômetros. As fiscalizações começaram hoje aqui na Avenida Max Teixeira, na Torquato Tapajós e também na Noel Núteos. Desde a implementação da faixa azul na capital, pelo menos oito acidentes de trânsito aconteceram. Esse foi o segundo na Zona Norte. Em relação ao acidente, há novos pontos de travessia. Faixas foram revitalizadas, semáforos de pedestres foram instalados. A gente pede apenas uma atenção especial dos condutores e pedestres para esses pontos seguros de travessia. De acordo com o Manaus Trans, a faixa azul começou a valer no início de 2014, na Avenida Constantino Nery. Agora, as fiscalizações começaram em mais três avenidas de grande movimento aqui da cidade. A nova faixa exclusiva vai ligar o centro de Manaus até a Zona Norte da capital. E olha que o número de multas tem diminuído. Em junho deste ano, foram mais de 3 mil. E em julho, esse número reduziu para 1.389. Assim como o motorista do acidente, muitos ainda desrespeitam a faixa. Hoje, os educadores do Manaus Trans estavam nas avenidas para a orientação. O primeiro momento é a orientação. O que a gente espera é a conscientização do condutor. Que aqueles mesmos benefícios que foram alcançados na plantação da faixa azul na concha chinéria, as demais vias que tiveram grande melhoria, principalmente com o transporte coletivo, seja também alcançado nessa Zona Norte da cidade. As opiniões são divididas. Para alguns motoristas, a faixa melhora o fluxo do trânsito. Já outros acham que só piora. Ainda é o fluxo, né? Porque os ônibus ficam passando para lá e para cá e ficam atrapalhando o trânsito. Só para quem utiliza o transporte público, né? Agora, seis faixas azuis são fiscalizadas em Manaus. Constantino Nery, Humberto Caldeiraro, Maripiranga, Torquato Tapajós, Max Teixeira e Avenida Noel Núteus, até o Terminal 3 da Cidade Nova. Além dos ônibus articulados que podem trafegar na faixa azul, são os táxis, os guinchos em remoção, a condução escolar, os ônibus de tratamento e viaturas de urgência, a polícia, a ambulância e viaturas de trânsito. A multa para quem trafegar pela faixa exclusiva de ônibus é gravíssima. O condutor paga um valor de R$ 191,54. E a repórter Marquilze Pereira está nesse momento na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, e traz as informações para a gente sobre como está o tráfego nessa área da cidade. Boa noite, Marquilze. Está bem intenso aí pelo que a gente vê, não é isso? Olá, Marcela, boa noite. Pois é, nós estamos em uma parada de ônibus, como você pode perceber, aqui na Avenida Torquato Tapajós. Uma das mais movimentadas da capital é o principal corredor dos veículos que seguem em direção à Zona Norte. Nós estamos na altura do Clube Municipal. O que a gente pode... A gente teve um probleminha com a Marquilze Pereira, e daqui a pouco a gente volta ao vivo lá da Zona Norte. Olha, quase 2 mil assaltos a ônibus foram registrados em 8 meses aqui na capital. E os passageiros estão cada dia mais assustados. Trauma. Eu fiquei com trauma em pensar que a pessoa estava dentro do ônibus, poderia ter feito alguma coisa comigo. Medo. Sempre quando eu saio de casa, eu me pego muito com Deus. Os assaltos acontecem em todas as zonas da cidade. Rapaz, eles renderam, entraram dentro do 355, que vem lá da cidade de Deus, né? Aí entraram e renderam todo mundo, levaram tudo que tinha, carteira, celular, tudo foram levando. Mais de 500 mil passageiros usam o transporte público aqui em Manaus e convivem com os constantes assaltos dentro dos coletivos. Nem mesmo as câmeras de segurança instaladas dentro dos coletivos têm intimidado os bandidos. Até agosto deste ano, 1.925 assaltos foram registrados dentro de ônibus. Uma média de 9 assaltos todos os dias, que tem deixado a população assustada. Fiquei... como é que fala, meu Deus? Anestesiado. Vim chorar quando cheguei em casa. Foram dois homens e uma mulher. Tudo de faca, arma branca. São 1.400 ônibus aproximadamente, né? E nós temos hoje todos equipados com câmeras. No entanto, nem sempre a câmera consegue captar exatamente a imagem do ladrão, né? Assaltos que terminam em mortes. No início deste ano, o motorista Márcio Gama foi assassinado durante um assalto em uma garagem de ônibus na Cidade de Deus. Os suspeitos foram presos. Faca, arma, tudo. E ameaça o cobrador de morte. Não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Faz o arrastão dentro do carro. Mas o que é feito para conter os assaltos e a violência dentro dos coletivos? Nós recebemos, inclusive, uma demanda aí do sindicato, né? Do transporte urbano. E a gente vai começar a reprimir também os assaltos a ônibus. O sindicato das empresas de transporte coletivo afirma que o prejuízo ao sistema por causa dos assaltos já passa de meio milhão de reais. Nós já tivemos mais de 600 mil reais de prejuízo até o momento, né? O que daria para adquirir dois ônibus novos para servir a população. Um crime em que todos perdem. Ou melhor, quase todos. Muitos assaltantes continuam soltos. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar um professor aqui na capital no começo do mês. Ednilson Muniz Gomes, de 19 anos, é apontado pela polícia como o autor do latrocínio Roubo Seguido de Morte do professor Amin Costa Haddad. Na delegacia, o pai da vítima ficou frente a frente com o criminoso. Tá satisfeito? Tu achou bom matar meu filho? Tu não tá sentido nada não? A justiça era tarda, mas não fala, viu? Fica sabendo disso. Isso é um bandido. O cara que não... Pedi para ele olhar para mim, não olhou. Eu tive que ir para o outro lado para conversar com ele de cara a cara. O crime aconteceu no dia 7 de setembro. Segundo a polícia, vítima e acusado se conheciam. Inclusive, Ednilson teria ido à casa do professor a convite dele para assistir a uma partida de futebol. No local eles jantaram, aí ele planejou toda a ação, sabia que a vítima tinha alguns objetos, tinha veículos, tinha acabado de receber o aluguel, que ele tinha uns kitnet no mesmo recinto lá. E esperou a vítima deitar na cama, pegou a faca e desferiu alguns golpes contra ela. A mim morreu com golpes de faca nos olhos, tórax e braço. Depois de cometer o crime, o assaltante ainda roubou R$ 1.700. O acusado foi preso na última terça-feira na Compensa, bairro onde morava e também em que cometeu o crime. Agora sim a gente vai voltar ao vivo à zona norte da capital com a repórter Marquilze Pereira para ver como é que está a situação do trânsito lá com a implantação da zona azul. Não é isso, Marquilze? Pois é, Marcela. Espero que você consiga agora perceber como é que está a movimentação agora. O que a gente viu em uma hora e meia é que tem muitos motoristas que estão andando, sim, pela faixa azul. Motoristas de carros de passeio. Olha, agora um aí passando e alguns já foram multados. A gente também viu em uma hora e meia muitos acidentes, batidas, Marcela, na faixa azul. A gente está exatamente na altura do clube municipal. A gente vê que não tem muito congestionamento nessa área. Começa mais ali à frente, próximo ao conjunto João Bosco e também ali naquela região do Aeroclube. Isso no sentido centro-bairro. No outro sentido, no sentido bairro-centro, o fluxo é intenso, claro, mas nada assim comparado a quem está indo para casa nesse horário de pico aqui na Avenida Torquato Tapajós. A faixa azul, ela divide muitas opiniões, né? Porque quem anda no transporte coletivo, claro, ganhou mais tempo, é a favor. E os motoristas de carro de passeio tiveram o espaço reduzido e têm reclamado e muito. E esse deve ser um assunto recorrente na campanha eleitoral. A nossa produção entrou em contato com todos os candidatos a prefeito e pelo menos cinco enviaram respostas dizendo sobre o que fazer com a faixa azul. Dois dizem o seguinte, dois dizem que vão ampliar. Um diz que é melhor mudar, em vez de usar a esquerda, colocar todos os ônibus para o lado direito, que é onde está a maioria dos coletivos. Um defende a implantação de um novo sistema de transporte, o BRT, e um diz que tem que acabar. Não tem jeito, a faixa azul não funciona. O fato é que aqui em Manaus a frota de ônibus tem 1.370 coletivos. 261 usam o transporte, 261 usam a faixa azul, Marcela, perdão. E agora tem na Torquato Tapajós, na Constantino Nery, na Amaro Ipiranga, na Max Teixeira e na Noel Núteos. Eu volto com você. Obrigada, essa foi a Marquise Pereira falando ao vivo, agora que são 18 horas e 32 minutos, lá da faixa azul e não da zona azul, como eu falei erradamente anteriormente, lá na zona norte da cidade. Daqui a pouco você vai ver que o número de eleitores jovens aumenta em Manaus e ainda, polícia apreende armas e mais de 400 mil reais em área de mata da capital. Nós voltamos já. Música 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 Música